Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo em ordem? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon, tá? Galera, é o seguinte, tô com um palho aqui, ó Palinho, motor e-torque 1.6 16V, 2014 O cliente foi indicado pelo irmão dele, tá? O irmão dele veio aqui, acho que uns 6, 7 meses atrás, com o Sandero 2016 Motor D4D É, que passou, acho que por... ele tinha passado, se eu não me engano, na época, eu não fiz vídeo Por 3 oficinas, que os 3 condenou o motor do carro, né? E ele me explicou o defeito, eu mandei ele trazer, arrumei pra ele, ficou ó Tinha nada a ver com o motor, né? Mas esse carro aqui é o seguinte, tá baixando água Ele falou que roda o dia inteiro, chega lá, tá no... baixa em água, né? E não vê vazamento, beleza? Levou no mecânico É... O cara condenou o radiador do ar quente, mesmo sem ver vazamento Lá dentro não tinha vazamento O cara jampiou as mangueiras, né? Então as mangueiras do E-Torque, quem tem, sabe que é caro, né? Agora o cliente vai ter que trocar as mangueiras E... um princípio de um cabeçote Jogou pra ele, não resolveu? Jogou pro cabeçote, coitadinho do cabeçote, né? Então ele tá meio desgostoso, trouxe aqui Rapidinho a gente descobriu o defeito do carro Já imaginaria que seria isso, né? Conforme ele tá andando, o carro vaza, parou e o carro para Porque ele perde a pressão Então, galera, é radiador, tá? Vamos virar pra mostrar pra vocês Ah, e outra coisa Cuidado com o diagnóstico Você que é reparador Faça o diagnóstico, compra a ferramenta Certinho Eu tô com a ferramenta da Q-Test aqui, ó Jogando pressão no sistema E ele tá vazando no radiador Legal, galera O cliente, o mecânico que mexeu Não conseguiu ver o vazamento De jeito nenhum Jogou pro cabeçote Ó Ó lá Radiador, tá? O pior Que infelizmente Não é nem a colmeia aqui, ó Aqui, ó Não é nem aqui É no próprio radiador, ó Tá? Então tem que fazer o quê? Tem que trocar o radiador Ó Tá indo aqui, tá? Aqui é a substituição Do radiador, tá? Então eu vou Vou comunicar ao cliente agora Vou passar certinho E aí eu vou baixar pra mostrar a ferramenta pra vocês, galera Vocês tem que ficar atento com essa ferramenta aqui Que é muito boa que eu uso aqui, tá? Pra gente te diagnosticar Ele mostra mesmo Onde tem vazamento ele mostra Aqui não tem mais nenhum Tá? Então eu vou virar pra mostrar pra vocês ali Ó, galera Aqui no palhão, ó É... Ferramenta da Q-Test, tá? Já tem um bom tempinho Eu joguei pressão de um bar nela Ó, ela já caiu bastante, tá? Do tempo que ele ficou Ó, 0,5 já Aqui em cima não tem nenhum, nenhum, nada E olha o que o inteligentão fez, ó Cortou, né? Essa mangueira Cortou essa outra Fez um jump, né? Aqui, ó Cortado as duas, ó Tá? Então É... Tem nada a ver, né? Tem nada a ver o que ele fez aqui Ele achou que o problema Tava no rajador do ar quente Mas Não fez teste Não colocou máquina Não fez nada Só achou, né? Então Se você for trocar essa mangueira Não é barato, tá? Essa mangueira do motor é torta E condenou o cortado do cabeçote, né? Mas é isso aí Bom É... Pare de sumir no água, galera Fique esperto aí, tá? Leve um local que tenha ferramenta Pra trabalhar Pra fazer um diagnóstico certo Sem sair cortando nada do cliente Fechou? Só pra deixar pra vocês Meu irmão, aí Você tem um e-torque sumindo em água É... Faz o diagnóstico certinho Que você acha, beleza? Gostou? Deixa um like pra mim aí Não é inscrito Se inscreve no canal E fui!